Olá meus amigos, de volta ao CPC Comentado aqui do canal Resenha Forense. Se você gosta do projeto, curta o vídeo, inscreva-se no canal e se possível ajude-o com apenas 2 reais por mês no Apoia-se ou sendo membro, os links estão na descrição do vídeo. Lembrando sempre que não temos aqui um curso de processo, são apenas comentários práticos, rápidos ao CPC. A gente chega na sessão que trata da ata notarial, é só um artigo, o 384, então não tem muito o que falar hoje, a não ser que é uma ótima novidade do CPC, é um meio de prova extremamente útil, prático e que facilita a vida de muita gente, principalmente para a colheita de dados na internet. É realmente uma mão na roda, vale muito a pena. Vamos lá, 384, CAPT. A existência e o modo de existir de algum fato, então a ata notarial serve para a existência e também para o modo de existir de algum fato, então a existência de algum fato e o modo de existir de algum fato. Podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, é o tabelião que faz a ata notarial, a ata lavrada aqui evidentemente é a ata notarial. Então ela atesta, ela documenta a existência ou modo de existir de algum fato, então por exemplo, telas de WhatsApp, o tabelião vai lá, tira o print das telas ou copia todos os caracteres e certifica, e ele tem fé pública, olha, realmente tinha uma conversa do número tal com o número tal, no seguinte sentido, A ata notarial é exatamente assim, ela é muito objetiva também. Parágrafo único, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar data notarial. Então aqui, por exemplo, um áudio de WhatsApp, você faz uma ata notarial, até pela segurança, ou mesmo uma imagem, um print de alguém na rede social difamando, ou enfim, incorrendo em algum crime contra a honra, ou em algum tipo geral gigantesco de ilícitos de civil que gere um dano moral, enfim, você pode fazer uma ata notarial, quer dizer, é muito útil. Isso aqui também é muito útil para uma tutela inibitória envolvendo, por exemplo, pornografia, na verdade não só pornografia, mas enfim, o vazamento de fotos íntimas. Então você pega lá o e-mail de alguém que está te ameaçando, faz a ata notarial, apresenta em juízo, e aí você consegue, de repente, se der tempo, uma obrigação de não fazer, por coerção, enfim, evita aí algo mais drástico. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até mais, tchau, tchau.